Oi gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai eterno, abençoa a noite de cada um, Pai. Ah, Senhor, venha prover tudo, Pai, na vida de cada um, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Assim como o Senhor fez com aquela viúva, que não tinha nada, mas o Senhor proveu. Amém? Glória ao nosso Deus, aleluias. Aleluia. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu, e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu, vai. E diz o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história. A partir de agora, traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar, até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos, e você não vai. Devei mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vai ter que pagar. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Aquela viúva, aleluia, chorando, desesperada, além de perder o seu marido, tinha uma dívida. E as pessoas queriam levar os seus filhos para ser escravo. Mas Deus fez ela se lembrar do profeta dele. E ela foi até ele. Aleluia. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Olha o que o Senhor faz na vida dos seus. Ele não deixa perecer. Eu imagino a angústia daquela viúva desesperada, achando que seus filhos iam ser vendidos como escravo. Mas o Senhor proveu. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Que o profeta do Senhor mandou ela fazer, ela fez. Entrou no teu quarto. Orou. Mandou pegar as vasilhas. E transbordou. Pegou de todos os vizinhos e fez transbordar. Deu pela paga a dívida. Ainda viveu feliz com teus filhos. A casa que faltava, agora tinha de tudo. Olha o que o Senhor está dizendo para você essa noite. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Eu vou prover na tua vida. Eu vou fazer transbordar na tua vida. Porque eu sou um Deus de providência. Aquelas pessoas que estavam te vendo chorando, vai te ver você cantar feliz. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Hoje, a tua vida vai mudar. Porque o Deus de providência entra com providência na tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquela viúva não tinha nada. Mas agora, ela teve. Ela teve tudo. Porque o Senhor proveu. Aquela viúva que chorava, mas não chora mais. Porque o Senhor proveu alegria para ela. A casa dela é um depósito de bênção do Senhor. Assim como a tua casa vai ser uma bênção do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Não te preocupe com nada. Porque Deus é quem provei tudo nas nossas vidas. Às vezes perdemos tempo demais se preocupando. Mas o Senhor não quer que nós se preocupem, não. O Senhor só quer que nós obedece. Obedece a voz do teu Deus. Obedece a voz do teu Pai. O Criador. O que te formou. Aquele que te ama. Que te deu o único filho para morrer por você. Aleluia. E o amor dele não tem explicação. Não tem explicação. Aleluia. Amor de tal maneira que deu o seu único filho. De tal maneira. Não tem explicação. Então vale a pena você obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Que Deus te dê uma noite mais que abençoada. Em nome de Jesus. Se sua casa faltava. Agora não vai faltar mais. Se você chorava. Agora não vai chorar mais. Aleluia. Deixa o Senhor te encher. Tira tudo aquilo que não convém do Senhor. E deixa ele te encher de poder. De um são. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Amém? Traga mais vasilha. Que o Senhor vai encher. Amém? O cheiro no coração de cada um. Fica na paz do Senhor Jesus. 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 Fica na paz do Senhor Jesus.